Giro de Itália 2020, eu esqueci de agradecer ontem ao pessoal da Clique de Mídia. Não sei se vocês repararam porque é algo super artístico, mas quando tem essa vinheta inicial, vocês perceberam que tem um negocinho rosa, olha que bacana. E os apoiadores do canal, rosinha, bonitinho. E o final do vídeo, que saiu o barulhinho da corrente com o negocinho rosa, o pessoal do Clique de Mídia é top. Para quem gosta do resumo do resumo, hoje foi a quarta etapa do Giro de Itália, 140 quilômetros, uma montanha categoria 3, dois sprints intermediários. Um no começo da montanha, do dia, que era no meio da etapa, e outra logo após e o sprint final. Na etapa de hoje, todas as camisas, as diferentes camisas das classificações, elas estão nos seus devidos lugares. A camisa rosa está com o João Almeida, festa em Portugal, assim como festa no Equador. Tem o pessoal do Equador que assiste os equatorianos, ou brasileiros que estão no Equador, e um monte de brasileiro que está em Portugal, e os portugueses que estão assistindo. A minha sugestão para todos os brasileiros é que a gente dê esse apoio, tanto aos equatorianos e aos portugueses, por essa disputa que parece que pode ser bem interessante. O Jonathan Caicedo está com a camisa de rei na montanha, o João Almeida com a camisa de líder, a rosa, e a camisa branca, de jovem talento, e o Peter Sagan assumiu a camisa de clamino, que é aquela camisa purple, roxa, o que vocês quiserem, que é de sprintista. Para quem gosta do resumo do resumo, é isso em relação à classificação geral. O vencedor da etapa foi o Arnaud Demar, da Groupama. Eu tenho o hábito de falar francês de ju, que é francês de ju, Groupama, com o Peter Sagan em segundo, por conta da pontuação, o Peter Sagan assumiu a camisa de clamino. Então, galera do resumo do resumo, valeu, até amanhã. Pessoal que gosta de um pouco mais de detalhe, de forma informal, durante os 140 quilômetros, tinha essa particularidade de uma montanha no meio da etapa categoria 3. O que não é uma montanha difícil para eles, só que é uma montanha que pode... É um elemento estratégico. Se o pelotão passasse na boa e a fuga passasse na boa, nada aconteceria. Só que, como é o único elemento estratégico da etapa, obviamente, tanto a fuga quanto o pelotão iam usar essa montanha de alguma forma para tentar ganhar alguma vantagem. Especificamente na subida, porque a descida era mais longa e não era técnica. A fuga tinham três ciclistas. Tinha o Marco Frappotti, que era o único que eu conhecia, e a minha sugestão é que ele faria a diferença só porque eu conheço, não necessariamente porque ele era mais forte do que o Simon Perlut, o suíço, ou o Camille Gradeck. Eles foram trabalhando juntos, o pelotão atrás. Eles passaram no primeiro sprint intermediário, que só oferecia pontos para os sprintistas. Então, não tinha bonificação de tempo. Os três passaram, consumiram os maiores pontos dos sprintistas. E daí ficou por conta do sprint entre os interessados pela camisa Ticlamino. Quem faturou entre os sprintistas do pelotão foi o Fernando Gaviria, com o Michael Matthews e o Peter Saga em terceiro. Eu vou colocar a imagenzinha de alguns dos ciclistas que passaram nessa ordem. após os três primeiros que tinham consumido a maior parte dos pontos. Mas, de qualquer forma, isso serve para o acúmulo de pontos para quem estava lutando pela Ticlamino. A luz está variando, né? Ah, eu preciso colocar um comentário, cara. Eu acho muito engraçado certas coisas. Teve alguém que colocou o comentário? Eu vou colocar aqui, eu não lembro o nome agora, mas eu fiz o print e falou o seguinte. Falou assim, ah, os seus vídeos são horríveis, cafona e você deveria contratar uma produtora. Pô, contrata uma produtora, um produtor, um roteirista, um cara da iluminação, técnico de som, técnico de imagem, você paga lá 100 mil reais por mês para produzir o vídeo e está tudo certo. Então, sugestão aceita. Eu vou contratar uma produtora. Eu não sei como eu vou pagar, mas eu vou contratar uma produtora. Agora, mesmo que houvesse a possibilidade de contratar uma produtora, eu não sei se essa é a ideia, mas enfim, essa é a sugestão. E o cafona, eu gostei da parte do cafona e de como tratar a produtora. Volta para o resumo do Giro de Itália. Passaram o sprint intermediário. Quando eles estavam em direção ou já subindo a montanha, primeiro que no feed zone teve um ciclista da Trek, que de novo, ele, de novo não, um segundo acidente por conta da garrafinha, squeeze, caramaiola, como você quiser chamar, ele foi pegar a garrafinha, daí caiu na roda de trás, tomou um tombo. E daí é engraçado, para quem não assistiu, eu coloquei um vídeo sobre segurança no ciclismo. É engraçado porque ele estava meio atordoado, porque ele bateu a cabeça forte no chão. Ele estava completamente atordoado. E o staff da equipe da Trek, meio que dando a garrafinha para ele, meio que tentando colocar ele em cima da bicicleta. E daí teve uma hora que ele, que era a pessoa menos indicada para fazer isso, o ciclista colocou a mão no staff dele, tipo, ei meu, calma. Calma, eu estou vendo. Ele estava colocando a mão no quadril para ver se quebrou alguma coisa e etc. Então é aquele processo que eu comentei no vídeo, que talvez deveria ter um protocolo para toda vez que um ciclista cai, ele pode até voltar para a bicicleta. Mas ele é obrigado, não importa se ele está se sentindo bem, não importa se a equipe está falando que ele está bem, mas ele é obrigado a ir até o carro médico, para que o carro médico, com o comissário, decida se ele tem condições de continuar ou não. O Geron Thomas, ele não começou a etapa de hoje, porque realmente o tombo de ontem foi feio, parece que ele teve fratura na pélvis, e é uma pena, porque parece que ele estava super bem. Em relação a tombos do dia, foi apenas esse da track até onde eu vi, e teve um tombo na chegada. Eu não sei o que aconteceu, tinha a imagem ali, mas não tinha informação, dos ciclistas todos enrolados nos banners promocionais, mas não tenho maiores informações. Indo em direção ao topo da montanha, categoria 3, quem fez um ataque, e deixou os outros dois, incluindo o Frappotti, foi o Simon Pelut, o suíço da Bardiani, foi embora antes do final da montanha, desceu, começou a descer, e em direção ao sprint intermediário. Enquanto isso, no pelotão, quem forçava era a Bora, porque a Bora sabia, que depois da descida, tinha o sprint intermediário, e a chegada, e era uma ótima oportunidade, para o Peter Sagan coletar pontos. Quem começou a sofrer, quando a Bora começou a forçar o ritmo, foi o Gaviria, Gaviria começou a sofrer, entre os sprintistas, então é ele que se distanciava, um pouco. O pelotão foi indo em direção, descendo em direção, ao sprint intermediário, que era após a montanha, e daí aconteceu algo curioso, como o pelotão, ele tem um fair play, ou a dinâmica de respeito, do pelotão, é muito bacana. Eu acho que alguns anos atrás, isso era muito mais evidente, talvez hoje, a agressividade dos ciclistas, a gente sempre tem um pelotão, muito mais gordo, difícil de ser dissolvido, então, algumas regras, não escritas, elas acabaram sendo, um pouco esquecidas, ao longo dos anos. O que são essas regras esquecidas? Por exemplo, você tem dois atletas, que estão numa fuga, por exemplo, um está lutando, pela camisa de rei da montanha, e o outro está ali, para ganhar a etapa, daí vamos supor, que o final é em alta montanha, o rei da montanha, que está lutando pela camisa, ele está lutando pela camisa, e o cara que está lutando pela etapa, a única coisa que ele pode fazer, é ganhar a etapa. Então, alguns anos atrás, era muito comum, você ver o cara, que está lutando pelo rei da montanha, permitir, ou não dificultar, com que o cara da fuga ganhe, porque assim, daí todo mundo ganha, o cara que estava junto com ele, ganha a etapa, ele fica em segundo, ganha a camisa de rei da montanha, por exemplo, e está todo mundo feliz. Hoje em dia, acho que por conta da agressividade, da pressão dos patrocinadores, ou o ciclismo mudou, hoje em dia, todo mundo quer ganhar, não importa o que aconteça, então é legal ver, o que aconteceu hoje. Todas as equipes fizeram, essas movimentações, para o sprint intermediário, só que o segundo sprint, intermediário, oferecia, não só pontos, para os sprintistas, mas bonificação de tempo. Então o pelotão ali, entendeu, que a bonificação de tempo, era mais importante, para a classificação geral. Então quem foi para o sprint, o pelude passou, que estava na fuga, e quem foi para o sprint, foram alguns ciclistas, incluindo, o Jonathan Caicedo, e o João Almeida, que eram quem estão disputando, pela classificação geral, com uma diferença de 0 segundos, de 1 segundo, ou de milésimos de segundo. E quem passasse, teria uma vantagem de 2 segundos, teria uma bonificação de 2 segundos. Quem passou foi o João Almeida, o que colocou ele, numa situação mais confortável, de 2 segundos, após 4 dias de competição. E os sprintistas, falam assim, ok, a gente tem um sprint daqui, 15, 20 quilômetros, vão lá vocês decidir, e a gente decide no sprint final. Sprint final, foi interessante, porque, um dos embaladores, da Grupama, em uma das curvas, ele abriu, ele fez a curva muito mais eficiente, ele abriu do pelotão, então ele ficou naquela dúvida, entre esperar, o Arnaud Demar, e o outro embalador, ou ir embora. Na verdade, ele pensou em esperar, mas ninguém, ele não viu nenhuma movimentação, de tentar fechar, ou de chegar até ele, ele falou assim, ah, já que eu estou aqui na frente, eu vou tentar fazer alguma coisa. E daí, é interessante ver a calma, dos sprintistas, porque eles não entram em pânico, ou pelo menos, os ótimos sprintistas, mesmo que esteja faltando 200, 100, 150 metros, eles ficam estratégicos, 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 e eles realmente, eles só saem para fazer alguma coisa, na hora que eles conseguem lá, sustentar as 8, 9, 10 pedaladas, em potência máxima. Foi um sprint fantástico, no final, com foto finish, e etc. Daí, no final das contas, o Arnaud Demar, ganhou no foto finish, com o Peter Saga, em segundo, e daí tem a classificação, para vocês. Um pequeno detalhe só, no final, a pista dava uma estreitada, e daí tinha a movimentação natural, dos sprintistas, entre abrir e fechar, mas teve uma hora, em que, o Arnaud Demar, estava vindo, em direção ao Peter Saga, e o Peter Saga, em direção ao Arnaud Demar, que estava perto, das barreiras de proteção. E daí, eu comecei, não fecha, Peter Saga, não fecha, não é não fechar, porque o Peter Saga, ia fechar intencionalmente, mas, pela movimentação, na verdade, o que eu pensei, evita polêmica, você não precisa disso, nesse momento. Então, assim, porque você pode continuar a sua linha, e que se exploda, e você pode evitar, que aconteça alguma coisa, mesmo que isso custe a vitória, mas, pelo menos, é a quarta etapa, tem mais um monte de etapas. Então, evitar, que aconteça algo, no começo, é mais interessante. Quando começa a faltar oportunidades, você fala assim, essa é a minha última oportunidade, do Giro de Itália. Aí, vai pro tudo ou nada. Mas, na quarta etapa, eu só pensei, evita, evita, evita alguma polêmica, alguma ombrada mais forte, porque, no dia de hoje, especialmente, nos últimos 500 metros, quem tiver curiosidade, de procurar algum canal, pra assistir, teve muita ombrada, teve muito encontro, briga de posição, e daí, vendo isso ao vivo, eu falei assim, putz, no sprint final, se antes foi assim, no sprint final, vai ter quebradeira, porque estavam quase todos, os grandes sprintistas ali, menos o Gaviria, que não tinha conseguido, se reconectar, ao pelotão. Eu acho que é isso, em relação ao Giro de Itália, 2020, quarta etapa, eu já falei sobre as classificações, todas, tá começando a ficar, mais desenhado, mais interessante, todos os ciclistas, cada um com a sua, quer dizer, os ciclistas que estão vestindo, as diferentes camisas, são os ciclistas que, merecem estar, com essas camisas, a classificação geral, vai se acomodando, ao longo das próximas etapas, e daí, a gente vai ter um cenário, mais claro, menos nebuloso, de quem são os caras, que estão disputando, realmente, por cada classificação, certo? Sugestões à vontade, se quiser sugerir, para contratar a produtora, eu acho também, eu podia investir, um pouco mais na maquiagem, né, eu não uso maquiagem, e eu sei que pode ter, uma coisa assim, mas de qualquer forma, as sugestões, são aceitas, tá? Brincadeiras à parte, eu não quero expor, ninguém, negativamente, ou de forma pejorativa, eu só achei engraçado, o comentário, para contratar uma produtora, certo? Abraço, galera, tchau! Tchau!